Fala galerinha, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Norberto e esse aqui é mais um vídeo do canal Elefante Literário e hoje eu vim falar um pouquinho, conversar, né, sobre consumismo, conversar sobre comprar livros e tudo mais só que numa forma um pouco desconstruída, que na verdade já é construída porque é uma tag, basicamente então eu vou responder essas perguntas e até aí, ao mesmo tempo que a gente conversa um pouquinho sobre o consumo de livros, tá certo? O nome da tag é Tô Falido, Mas Tô Feliz Quem criou essa tag foi Wagner Gaspar do canal Literalmente e eu vi essa tag pra fazer no canal Alegria Literária que é um canal fantástico de Glaucia e Micael, eles são super divertidos, se você ainda não conhece vá conhecer o canal dos dois, eu vou deixar o link aqui no box de descrição, tá certo? E a primeira questão é, você considera ser um consumista compulsivo por livros ou somente um consumista? Eu acho que eu sou um consumista de livros, se bem que algumas semanas eu posso ser considerado um consumista compulsivo e até impulsivo algumas vezes, mas principalmente com relação aos e-books que eu tenho comprado muito mais do que livros físicos só que de uns tempos pra cá, no começo do canal principalmente, eu comprava muito mais livros até porque também na minha cabeça eu tinha essa estante e não tava preenchida assim logo no começo e na minha cabeça eu ficava, nossa, eu preciso encher essa estante com livros, então eu preciso comprar cada vez mais mesmo às vezes não tendo o dinheiro necessário, e vamos de crédito, estourar o cartão de crédito a gente é craque só que hoje em dia eu procuro me policiar e ter uma meta por mês pra comprar de livros às vezes eu nem chego nessa meta, às vezes eu ultrapasso a meta, às vezes eu ultrapasso mas aí a gente vai tentando se policiar também, né, pra também não comprar muitos livros e só comprar, só comprar e não ler nada e depois bater ansiedade porque quer ler os livros e não consegue então eu me considero na maior parte do tempo, quase todo tempo, consumista, certo? porque, pelo que eu vejo aqui, eu tenho condições de ler esses livros que estão na minha estante parada mas, a gente não lê, né, às vezes com que frequência você costuma comprar livros e quanto geralmente gasta? olha, quanto geralmente eu gasto, não sei, mas eu costumo comprar livros todos os meses sendo que a quantidade varia muito, tem meses que eu compro muito menos, tem meses que eu compro um pouco mais seja em livros físicos ou ebooks, apesar de eu já ter dito que compro mais em ebooks, né esse mês, por exemplo, eu comprei uns 6 livros físicos, mais ou menos e o resto todos ebook levando em consideração que o livro físico tá em média, sei lá, 40 reais já vai uns 240 reais, talvez um pouco mais porque eu comprei dois lançamentos que foram caros então, acho que perto dos 400 reais de livros o que não é uma constante, talvez seja, ninguém sabe qual a maior quantidade de livros que você comprou de uma única vez? uma única vez assim num único período de tempo foi na Bienal de 2015 quando eu fui com o Carol pela primeira vez pra Bienal a gente ainda não tinha um canal e esses são... e eu gravei lá, né, durante a Bienal um vlog da gente lá no evento e comprei mais de 50 livros nessa Bienal, como eu trouxe eles pra casa ainda não sei, ainda é um mistério sei que provavelmente eu tenha deixado roupa lá pra poder colocar os livros na mala e essa foi a maior compra que eu fiz, assim, de uma vez de livros acho que nunca mais eu fiz isso essa loucura porque também, né, dinheiro não dá em árvore e pra essa Bienal especificamente eu tinha me programado bem porque era um evento marcante na minha vida, né nunca tinha ido numa Bienal em São Paulo nem no Rio de Janeiro depois que acabaram as Bienais aqui em Natal faz muito tempo acho que a última Bienal que eu tive aqui foi em 2007 se eu não me engano talvez tenha sido até antes qual livro que você tem na sua estante que se arrependeu não só pelo conteúdo mas também pelo fato de que não podia gastar além do orçamento em uma de suas compras que? eu falei que o cachorro latiu peguei aqui esse livro mas pela parte do conteúdo me arrependi muito pelo conteúdo porque foi um pouco confuso pra mim inclusive eu falei desse vídeo no vídeo desse vídeo, ó inclusive eu falei desse livro no vídeo de segunda-feira na tag de dias de semana que é S de J.J. Abrams e Doug Dost esse aqui foi um livro que o conteúdo não me agradou assim eu fiquei remoendo pra ler esse livro e me arrependi e na verdade eu todo me arrependi de ter comprado porque eu não terminei a ler não foi um arrependimento muito grande mas houve um arrependimento sim em certo nível tanto como fiquei chateado talvez é sentido comigo mesmo porque tinha aquela obrigação de gostar do livro que foi um livro que não foi barato que foi um livro que eu tava esperando gostar muito de ler porque era muito diferente não sei o que talvez tenha sido esse livro aí conte a maior loucura que fez ou que faria pra conseguir os livros desejados olha pra conseguir os livros que eu desejo acredito que eu não tenho uma loucura assim que eu faria não mas uma loucura que eu fiz pra estar com os livros que eu tinha foi nessa Bienal de 2015 que a gente chegou lá assim que chegou eu já fui comprando as coisas tava nem aí não tenho experiência menino novo buchildo não sabia das coisas comprei uma ruma de livro fiquei andando com os livros nas costas uma ruma de sacola na mão foi péssimo foi uma tortura pra mim ô cookie sim aí pronto aí fui nessa Bienal eu passei o dia todo encarregando um monte de livro e isso foi uma loucura que eu fiz na minha vida não pretendo repetir tão cedo vamos lá vamos com o cookie agora porque ele não aguenta ficar longe de um vídeo né bebezinho né bebezinho já ignorou alguma livraria enquanto passeava pelas ruas com o objetivo de não comprar livros quem nunca né minha gente toda vez que eu passava toda vez que eu passava na livraria quando eu passo de vez em quando agora não mais né por causa de pandemia e tudo mais a gente não tá podendo sair de casa muito em shopping sempre passei direto na frente sempre não assim sempre entrei mas algumas vezes costumei sim muito passar direto porque tinha uma época que toda vez que eu entrava na livraria eu queria comprar uma coisa um livro ficava procurando os livros que estavam em promoção pelo menos pra levar uma coisa pra casa e não tem condição porque desse jeito você compra um livro por impulso e é um dos livros que você compra e nunca vai ler inclusive se você não viu lá no instagram tem uma paródia que eu postei que é comprei um livro que nunca vou ler que fala justamente sobre isso né uma coisa humorada que eu tenho que fazer lá e a gente já tem outras paródias aqui no canal se você procurar você vai achar vou até deixar aqui na tela um pedacinho a minha estante já tá cai não cai da minha casa já não saiam mais tudo que vejo eu preciso ter eu já não sei mais o que vou fazer vou contar pra você comprei um livro que nunca vou ler 7 já se sentiu feliz pelas compras mas chorou horrores ao se deparar com a realidade dos boletos pra o próximo mês quem nunca né quem vive nesse mundo no meio desse mundo de livros acredito que já passou por isso de comprar os livros e tem que pagar o boleto depois né infelizmente a gente tem que pagar as contas que vem no final do mês principalmente quando tem meio de promoção por aí que o pessoal faz muito aí a gente acaba se descontrolando um pouco às vezes comprando um pouco mais de livro do que pretendia a conta vem né minha gente a gente tem que pagar depois o sofrimento sempre vem meu cachorro tá cheio de espinho nas patas é o que ô bebê deixa eu tirar peraí então sim já me senti feliz pelas compras mas chorei horrores ao me deparar com a realidade dos boletos não chorei horrores mas a gente sempre fica naquela aflição e dizendo ah mês que vem eu vou tentar me controlar com certeza mas faz o que faz a mesma coisa oito você já foi questionado ou sofreu algum dano por comprar tantos livros bullying, violência ou algo do tipo comente gente violência porque eu comprei muitos livros acho que não se alguém passou por isso tem alguma coisa muito errada acontecendo com a pessoa que cometeu esse dano essa violência né algum tipo de coisa errada por aí bullying assim tiração de onda sempre acontece vixe vai comprar livro de novo ah você arruma de livrar você já leu por acaso vai ler algum dia talvez sim talvez não nunca saberemos cada um consigo mesmo com suas atitudes será que vamos comprar será que vamos ler eu amo pra mim é tudo de bom aquele que a gente compra é pra ter edição nova mesmo eu não vou mentir todo mundo faz isso eu acho quase todo mundo algumas pessoas tem uma edição no livro que aí tem outra edição mais bonita uma edição importada uma edição mais bonita né uma série que você goste quer ter uma coleção bonita é isso aí vamos lá nove os livros de capa dura geralmente são mais caros sim hoje em dia às vezes nem são quantos você tem e seria possível apresentar um valor total gasto neles levando em consideração que eu comprei um dia desses eu devo ter aqui nessa minha instante uns 14, 15 não mais que 20 com certeza livros de capa dura eu tenho muito poucos comparados aos livros capa brochura e levando em consideração que cada um dos livros hoje em dia é de sei lá 50, 60 reais deve ser perto dos mil reais talvez mais tantos só com os livros de capa dura normalmente eu não costumo comprar muitos livros de capa dura não eu até prefiro livro brochura porque primeiro ocupa menos espaço na estante como eu não tenho outra estante pra colocar livros tem que caber tudo nessa aqui que eu tenho ou compro um ebook mesmo capa dura normalmente não mas por exemplo teve esse o feitiço dos espinhos que foi lançado recentemente pretendo ler agora esse mês pra maratona literária de halloween e enfim é um capa dura que eu comprei recentemente mas eu não lembro de quando eu comprei outro capa dura me lembro o box de Sherlock Holmes aquele com os quatro livros tá de promoção também então esse conta como um livro só pelo menos aqui na estante e é isso sabe se você compra muito livros depois se arrepende deixa aqui nos comentários pra eu saber se você tem alguma meta mensal que você estabelece pra comprar livros e depois não ficar passando perrengue com os boletos me diz aqui nos comentários também se você estipula uma quantidade mensal ou você só vai comprando e procura se controlar se policiar se você gostou e assistiu esse vídeo até aqui não esquece de deixar o like que vai ajudar muito o canal e se você quiser comprar algum livro inclusive livros capa dura usa o link aqui do canal tá aqui no box de descrição também se você favoritar no seu navegador até me ajuda não precisa nem comprar todos os livros que você for comprar por ele pode comprar de vez em quando me ajuda bastante não esquece também de seguir o Elefante Literário nas redes sociais e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui além de acompanhar a Maratona Literária de Halloween que tá acontecendo durante esse mês todo dia de outubro certo? tem um Twitter eu vou deixar o endereço aqui no box de descrição ou que você pode seguir lá e vai acompanhar tudo bem direitinho quando é que tem live quando é que tem sprint de leitura e tudo mais a gente se vê já já aqui no Elefante Literário valeu!